Esquece tudo aquilo que aconteceu Esquece tudo aquilo que aconteceu Esquece, esquece Vamos ultrapassar isso na boa Esquece, esquece Perdemos o sul e o sol E tudo o que nos gostou Foi mero farol quando o nosso amor Era como a luz do sol Estourar sobre nós os dois E quão lindos somos nós Baixo do céu, em qualquer lugar Debaixo dos lençóis Sim, é difícil existir Se orgulho fala por mim, por mim É difícil existir Eu aqui e tu ali, ali Esquece tudo aquilo que aconteceu Esquece, esquece Vamos ultrapassar isso na boa Esquece, esquece Esquece tudo aquilo que aconteceu Esquece, esquece Vamos ultrapassar isso na boa Esquece, esquece Esquece, esquece Esquece tudo aquilo que aconteceu